Música Eu sou militante do Levante Popular da Juventude, então a gente já teve uma proximidade, quando rolou a tragédia, a gente começou dando apoios, e continuamos trabalhando juntos. Daí veio o convite do seu Flávio, há três anos atrás a gente fez o primeiro trabalho aqui. Daí todo ano a gente vai renovando, a gente tem uma relação muito boa, porque um ajuda o outro no que precisa, e acho que com isso eu pelo menos posso contribuir com isso que eu sei fazer, que é pintar, faço pinturas comerciais, mas nunca deixo de lado essa pintura de luta, que a gente tem que fortalecer no dia a dia. Música Aqui a gente estava conversando, como os familiares vão ser julgados, Então a gente resolveu construir isso, embaixo ali uma... que passa a ser umas pessoas tristes ali, acocadas, daí acima dessa tristeza ainda tem a luta das vítimas, dos familiares das vítimas, e aqui o julgamento dos familiares, que são quatro que vão ser julgados, o Flávio, essas outras pessoas que vão ser julgadas. Música Nós tínhamos esse pensamento, de uma hora ocupar esse túnel e aplicar um projeto grafite nele, então o tema aqui desse grafite é a valorização da vida e alguma coisa jogando para o futuro, um pensamento no futuro. O pessoal do grafite, já faz tempo que realmente quem mais trabalha com eles é o Flávio, e o Flávio já tem um contato com eles desde o início, do início ali da frente da Kiz, ali apoiando, fazendo grafite, a gente entende que tem que trazer essas pessoas junto da gente, junto da gente não, digo da Sociedade Santa Maria, que normalmente é marginalizado, é grafiteiro, é aquilo, aquela coisa toda. Então a gente quer trazer essas pessoas para que se unam à Santa Maria e traga o trabalho deles para as pessoas verem. A gente a princípio sabe que isso aqui não vai solucionar, sabe? Tudo que aconteceu, que a justiça não foi feita, não aconteceu nada, ao contrário, pioraram a situação do acontecimento aqui da Kiz. E acredito que com esse tipo de ação que é organizada pelo Flávio, e ele de certa forma apoia nós, estudantes de arte, enfim, grafiteiros, de maneira com que a gente consiga expressar o que a gente sente a respeito dessa coisa que aconteceu, dessa tragédia horrível que até agora não foi resolvido nada, a justiça não fez nada. Enfim, isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer para fazer com que as pessoas se conscientizem de que sim, aconteceu, e já fazem quatro anos e que nada foi feito. Isso aqui é uma maneira de chamar a atenção. Eu me identifiquei e apoio a causa porque, além de estudantes, morreram também trabalhadores na Kiz e eu perdi cerca de sete colegas, perdi cerca de sete colegas e nessa correria as gurias eram de fora, a gente não sabia o paradeiro, eu sei que a gente foi até para o Farrezão, eu reconheci corpo, então foi uma coisa que bateu muito na minha vida, é um negócio que eu nunca vou esquecer, sabe? Tipo, foi bem forte. Então, isso é uma maneira, isso é uma maneira de tentar expressar, e o seu Flávio já deve ter falado que a temática foi valorização da vida, então a gente está tentando fazer uns trabalhos de várias maneiras, entendeu? Não que fique só bonito esteticamente, mas que, além disso, questione, seja questionador, entendeu? O grafite, a essência do grafite, vem lá do tempo das cavernas, entendeu? Tinta, depois veio com spray, sabe? Então, se expressar nas paredes é uma coisa que não é de hoje, sabe? O que a pessoa lê é para ela entender, sabe? Tipo, é para ela refletir, para ela pensar, olhar naquilo e pensar, bom, o que eu tiro disso para mim, sabe? Qual que é a minha interpretação disso? Aquele grafite pintado na frente da Kiss, todo ano há uma mudança, e tem um diferencial grande, porque aqui, esse grafite é num sentido, e lá ele é outro. Lá são feitas as cobranças através da arte, porque, às vezes, a arte, ela se expressa, ela fala mais que as próprias palavras, né? Então, a gente sempre combina um tema com o David, o David já pinta com nós há quatro anos, e ele pinta e dá o recado, a facilidade de ler a mensagem que fica lá é fora de série, né? Então, esse é o sentido. Acho que essa relação é muito importante, a gente não só apenas usar a arte para contemplar alguns gostos, sabe? De algumas pessoas, e sim para estar contribuindo na luta mesmo diária. Acho que o muralismo latino-americano, ele contribuiu muito, e contribui ainda para isso. E acho que é isso, a gente tem que começar a trabalhar essas questões na arte, não apenas a arte comercial, a arte para venda, assim. Acho que essa contribuição é muito importante do pessoal que pinta, sabe? Aí, o que eu sinto, assim, fazer isso daqui, tipo, de certa forma, eu sinto que é bem pouco, assim, comparado com o que toda a cidade de Santa Maria poderia fazer, por exemplo, participando, não deixar esquecer isso aí que aconteceu, que foi horrível, assim. Eu lembro perfeitamente, tem muita gente nova também que chegou depois de 2013, mas eu lembro exatamente como foi aquele dia, aquele fatídico dia de Santa Maria. Foram 242 pessoas, sabe? Por uma negligência, por um negócio que não tem cabimento, entendeu? Não tinha um alvará, não tinha um extintor, sabe? Como é que pode isso, entendeu? O nosso apoio é aos pais, entendeu? O nosso apoio é às pessoas que, tipo, estão indignadas, assim como a gente, que há quatro anos aconteceu isso e simplesmente deu nada, entendeu? E essa tragédia daqui não é coisa nossa. Isso aí é do povo de Santa Maria. Então, nós juntos temos que abraçar uns aos outros para, assim, a partir daí, Santa Maria engrenar num caminho em direção ao futuro, mas jamais esquecendo da tragédia que aconteceu. Isso a gente não azeita, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL